Oi meninas, hoje eu venho com a tag eu não troco e eu não troco essa base, que é uma base que eu não troco, essa da Mary Kay, que eu simplesmente amo e que ela é muito sequinha, ela é mate, ela é a segunda que eu tô usando e eu simplesmente amo e não troco, né? Um corretivo que você não troca, eu não uso corretivo, eu acho que não tem necessidade, porque eu não tenho manchas, eu não tenho olheiras, eu não tenho problemas com acne, então eu não uso corretivo, eu tenho até um da Natura, mas eu não uso, não uso. Uma palheta que você não trocaria, essa aqui é bem antiga, ela é da Natura, tá até quebrada, e eu já usei, ai, eu já usei muito, 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 muito ela, hoje em dia eu não uso quase, mas elas tem uns tons neutro, E é muito boa, vou fazer maquiagem, ela é muito pigmentada, essa é uma palitinha que eu não troco, um perfume, o Egeo, que todas vocês conhecem, e que é docinho, cheirosinho, tem cheirinho de bala, ai, gostoso. Esse eu não troco, esse eu não troco de jeito nenhum, e eu uso ele desde os meus 17 anos, então faz parte da minha vida, faz parte da minha história, é o meu cheiro, hum, um demaquilante que você não trocaria. Eu gosto muito daqueles lencinho umedecido, da Natura, de tirar maquiagem, eu acho ele super prático, eu gosto muito, mas eu tô amando também, esse aqui que eu ganhei de presente, ganhei esses dias, e eu tô amando, sabe, é um creme, é, removedor de maquiagem, eu gosto muito, e gosto também daquele, pra olhos da Avon. Então, esse aqui da Avon, que eu ganhei, estou amando. Um, um primer pra, um primer facial, e um de olhos que você não trocaria. Eu não uso primer, eu só uso de olhos, então, esse aqui da Abelha Rainha, que eu tô gostando bastante mesmo, então, eu tô usando ele, eu uso ele já faz tempo, esse daqui, um bronzer, ou blush, que você não trocaria. Bronzer, eu não uso muito, eu tenho vários, mas eu nem uso, eu, porque eu acho que não tem necessidade, minha pele já é bronzeada, então, eu não tenho necessidade de fazer cotone, eu não gosto. Mas eu tenho esse aqui, que é estilo, assim, mosaico, né, que ele é muito bom, mas, eu não uso ele, gente, quase, acho que eu usei umas duas vezes, no máximo, e eu tenho vários, hein, pra vocês verem, a menina, como é que é. E blush, 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 eu tenho dois prediletos, que é esse aqui, que é bem antigo, ele é um laranjinha, que tá até quebrado, gasto, todo estrupilhado, que eu amo, ele é muito lindo, e muito pigmentado, e o outro é esse da Saison, é um rosinha, que eu adoro, que eu tô usando, e não sei quando acabar, se eu vou comprar outro, mas, porque é um catálogo, e, não sei, gente, mas eu amo, e eu morro de dó dele acabar. Um produto de cabelo e cor. De corpo, eu peguei esse, esse hidratante da Jiquiti, que o cheiro, gente, é muito bom, muito gostoso, os hidratantes da Jiquiti, é todos muito cheirosos, muito cheirosos, muito docinho, do jeito que eu gosto. Então, esse daqui, é o que eu tô usando no momento, acho que tá por aqui, que eu uso muito, e também eu gosto muito da manteiga da Vitória Secret, e, inclusive, eu ganhei essa, esses dias, essa aqui tá novinha, e ela é de frutas com flores também. Essa aqui é da Vitória. E, de cabelo, e que eu não troco de jeito nenhum, e amo, 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 e eu quero ter a, o shampoo, o condicionador, quero tudo, é o Alce, de 3 minutos de hidratação, que eu simplesmente, amo, amo, amo ele, gente. Meu cabelo se deu super bem com ele. Dois batons que você não troca. um batom, né, mas eu peguei dois, no caso, que é o que eu adoro. Esse da Natura, que ele é um rosa maravilhoso, todo mundo pergunta, quando eu uso e tal. E esse aqui, da Make B, que é esse rosa queimado também, que eu acho ele lindo. Então, é isso meninas, é bem rapidinho o vídeo. Se gostou, clique em gostei, se inscreva no meu canal, ok? Um super beijo. Quero ver todos vocês respondendo, quero também saber, os produtinhos que vocês não trocam. E é isso aí, beijão, e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!